Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E eu começo logo com uma boa notícia pra galera que curte a Nintendo. A empresa foi eleita a melhor produtora de jogos de acordo com o Metacritic. Pra quem não conhece, o site funciona como uma central com as análises e notas de todos os sites especializados. A notícia veio em boa hora junto com uma declaração desse aí, o Satoru Iwata, presidente da Nintendo. Ele disse que o Wii U não tá morto e que não vão desistir do console. Ele afirmou ainda que tem vários jogos exclusivos pra anunciar nesse ano. Pra completar, chegaram os dados de vendas da empresa. Até o momento foram vendidos 9 milhões de Wii U e 50 milhões de 3DS. E onde será que vai se passar o novo Assassin's Creed? Bom, a julgar pelos rumores, pode ser no Japão. Em uma imagem encontrada no guia oficial do jogo, a gente pode ver vários locais onde se passaram os jogos da franquia. Como Paris e Londres. Só que um dos locais é um templo que fica em Tóquio. Como a gente não teve nenhum jogo da franquia no Japão, dá pra concluir que essa é uma boa pista, né? Vamos aguardar por informações oficiais da Ubisoft. E agora uma curiosidade sobre The Witcher 3. Foram gravadas cerca de 16 horas de movimentos sexuais pro game. Isso não quer dizer que essas 16 horas todas vão estar presentes no jogo. Mas essas imagens foram usadas pra modelar os movimentos que os personagens podem fazer entre si. Isso mostra que o sexo é tratado no jogo de maneira séria. Tanto que logo na primeira cutscene já tem cena de sexo. E não é dessa vez que a gente vai ter um novo jogo, digamos, normal de Jurassic Park. Isso porque foi anunciado LEGO Jurassic World. O game vai usar o universo do Jurassic Park contando os acontecimentos dos três primeiros filmes. E também o que sai esse ano. Ele chega pras principais plataformas da atual e antiga geração e portáteis em junho. Acompanhando então o lançamento do filme no cinema. E saíram informações sobre a beta de dois games. O primeiro é Battlefield Hardline. A beta do jogo vai começar no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 8. Nesse período, o jogador tem acesso a três mapas e o progresso é, ó, ilimitado. Ela vai estar disponível pra PC, Xbox One, 360, PS4 e PS3. A outra beta é do Alone in the Dark Illumination. Essa já tá disponível no PC pra quem fizer a pré-compra do game. Nela, a gente tem acesso à primeira campanha do modo single player. E a moda das microtransações dentro do jogo está aparecendo em cada vez mais games, né? Agora é a vez do Resident Evil Revelations 2. Dentro do jogo, é possível que o jogador gaste dinheiro real pra continuar do ponto onde ele perdeu. Mas isso apenas em um modo específico de desafio. Na campanha em si, não vai ter venda de nada. Esse modo à parte é chamado de Raid Mode. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de dar aquele like, compartilhar com os amigos pra dar aquela força na divulgação. E claro, se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito ainda, pô, então se inscreve assim você não perde os próximos vídeos, porque o YouTube tá sempre te avisando. Ou pelo menos deveria quando ele funciona, né? Até mais então, valeu e tchau!